Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do Tata Steel Masters 2021 E a gente tem aqui de negras o Pentalahari Krishna Um jogador indiano que eu gosto muito, um jogador muito forte E de brancas o Nils Grandelios Apesar do nome grego, é um jogador da Suécia E vamos dar uma olhada então que essa partida tem algo espetacular E ainda depois uma declaração polêmica no final Vamos dar uma olhada então Nils Grandelios abre a partida com o peão do rei, E4 E o Pentalahari Krishna joga aí a defesa francesa Tão temida a defesa francesa, né? Tão polêmica, criticada por muitos, temida por outros Vamos ver como é que segue aqui a partida D4, D5, E5, a variante do avanço É uma desgraça jogar isso daqui Eu sempre que jogo essa variante do avanço Eu posso abandonar o lance 3 já Porque eu vou ficar mal contra isso daqui As pretas vão jogar C5 Vão jogar em cima desse peão Vão jogar cavalo C6, dama B6 Aquela história toda pra cima desse peão E as brancas nunca conseguem defender isso daí Então a partida seguiu com C5, C3 Dama B6 atacando o peão Cavalo F3 defendendo Bispo D7 E olha que legal, eu gostei dessa linha aqui Com bispo D7 pras negras É mais um castigo aqui Agora os jogadores de francesa vão ficar mais fortes ainda Porque qual que é o problema da defesa francesa na maioria das vezes? O problema da defesa francesa na maioria das vezes É que esse bispo aqui de casas claras não joga Então esse é o único trunfo Pelo menos que a gente que joga contra a francesa tem Agora o Hare Krishna me vem com bispo D7 E depois de bispo E2 C por D4, C por D4 E bispo B5 Olha que legal, trocando o bispo mal da francesa Sensacional Agora as pretas não tem nada de ruim aqui nessa abertura Então a partida seguiu com o Roque aqui pelo News Grandelius Bispo por E2 Dama por E2 E depois de fazer três lances seguidos aqui de bispo O Pentala Hare Krishna Bispo D7, Bispo B5 e Bispo por E2 O Pentala Hare Krishna está feliz De ter se livrado aí do seu bispo mal da defesa francesa E agora segue mais uma vez infernizando a vida das brancas Com o cavalo C6 atacando no peão central Temos aqui cavalo C3 Pelo News Grandelius E aqui cavalo de G em E7 Qual que é o ponto todo? Aqui é um pouco perigoso capturar aqui em D4 Por conta de cavalo por D4 Dama por D4 E aqui as brancas teriam Dama B5 Cheque com forte ataque Então aqui seria uma posição já praticamente até vencedora Para as brancas Então Rei D8 Dama por B7 e tudo mais Então aqui não dá para ganhar o peão Legal, News Grandelius Jogou aí cavalo C3 A partida segue com cavalo de G em E7 E agora Dama D3 Trazendo mais uma proteção para o peão central Torre C8 O Pentala Hare Krishna já coloca a torre nessa coluna aberta Torre D1 Sempre, né? O jogador contra a francesa tem que ficar colocando todas as peças Para defender lá em D4 A partida seguiu com H6 E agora Bispo D2 Cavalo G6 E agora H4 aqui pelo News Grandelius Principiando aí um contra-ataque na ala do rei E agora Bispo B4 pelo Pentala Hare Krishna Completando o desenvolvimento Cavalo em A4 atacando a Dama A Dama volta para C7 H5 atacando o cavalo Cavalo de G volta para E7 E agora Bispo em F4 Legal, está se segurando aqui o News Grandelius Contra essa francesa Enfim, é importante reforçar aqui o peão de E5 Para combater muitas vezes Estar preparado para o lance F6 Então quem joga contra a francesa Muitas vezes vai ficar reforçando aqui a defesa Além do peão de D4 Também do peão de E5 A partida seguiu com Dama em A5 E agora o cavalo está atacado B3 B5 atacando o cavalo Cavalo B2 E agora Bispo A3 perseguindo o cavalo Dama em E2 protegendo o cavalo E agora Roque pelo Pentala Hare Krishna No lance 20 Sem pressa nenhuma Depois de ter infernizado a vida do News Grandelius E de continuar infernizando Agora faz o Roque Temos Torre de A em B1 Torre C7 preparando para dobrar as torres na coluna C Cavalo D3 Fazer o que? Tirando uma peça atacada aqui Da casa de B2 E agora temos Dama B6 Pressão sempre, como sempre A pressão aqui em D4 é grande Agora o lance jogado foi B4 Na tentativa de fechar aqui o Bispo No entanto A5 Vem com a promessa de libertar o Bispo A3 Temos B por A5 Cavalo por A5 E agora Bispo C1 O News Grandelius faz aí essa proposta de troca de peças O Pentala Hare Krishna aceita e faz Bispo por C1 Torre de D por C1 Torre por C1 Cavalo por C1 E cavalo C4 Então aqui o Pentala Hare Krishna conseguiu um posto avançado aí para o cavalo Um ótimo lugar para esse cavalo aqui em C4 A partida segue com o cavalo B3 E agora a torre A8 Vocês percebem que é muito mais fácil essa partida As pretas estão jogando e as brancas estão sem espaço se defendendo o tempo todo É complicado isso daqui A partida segue com o torre C1 E agora cavalo C6 Mais uma vez aqui a pressão no ponto de D4 G3 aqui pelo News Grandelius Torre A3 Rei G2 E agora dama A7 Pressão total aqui no peão de A2 Torre C2 defendendo E agora cavalo B4 É uma tijolada atrás da outra Cavalo B4 agora atacando a torre Atacando em A2 Aqui torre C3 E agora finalmente a posição do News Grandelius começa a entrar em colapso Cavalo por A2 atacando a torre Torre D3 E aqui então o Pentala Hare Krishna vai para um lance muito legal aqui na posição Um lance de simplificação Vários lances são bons aqui B4 é bom Cavalo B4 Na verdade é difícil achar um lance ruim aqui Mas o Pentala Hare Krishna vai para o lance Torre por B3 Olha que legal aí Não é bem um sacrifício né Aqui ele força algumas trocas Porque depois de torre por B3 Cavalo C1 dá um duplo A partida seguiu com dama C2 Cavalo por B3 Dama por B3 Dama em A4 Agora propondo aqui a troca das damas E esse final favorece o Pentala Hare Krishna aqui Porque ele vai ficar com o peão passado Bastante forte As brancas vão ter problemas para segurar esse peão A partida seguiu com dama B1 Mas depois de B4 Simplesmente Acredito se quiser Nessa posição aqui no lance 38 O News Grandelius Abandona aí a partida Abandona porque não dá mais Pessoal aqui Esse peão passado vai fazer toda a diferença Por exemplo aqui Dama D3 Sei lá qual que é o lance Está vindo B3 Esse peão é imparável Cavalo G1 B2 Não tem o que fazer aqui Cavalo E2 Dama 2 Aí aqui Esse cavalo C3 Dama B3 Dando apoio aí para o peão Aqui fica difícil As pretas já estão ameaçando Capturar o cavalo E promover na sequência E não tem muito o que fazer Em relação a isso O cavalo cravado E tal Então aqui G4 Qualquer lance Dama para o C3 Dama para o C3 E o peão promovendo para a dama Com uma posição completamente Vencedora para as negras Por isso que depois De simplesmente B4 Aqui O News Grandelius Abandonou a partida Vamos dar uma olhada no relatório E depois eu vou falar Sobre a frase polêmica Do Pentalahari Krishna Vamos lá O que é isso? 99,5% de precisão Para o Pentalahari Krishna Uma precisão monstruosa 91,8% de precisão Uma precisão altíssima Do News Grandelius O interessante é que O Pentalahari Krishna Não cometeu nenhuma imprecisão Nenhum erro Nenhum agafe Nada 99,5% Encaixou todos os lances Realmente jogou muito bem Essa francesa É para causar pesadelo Em qualquer jogador Que não gosta de jogar Contra a francesa Aqui ele ainda conseguiu Se livrar do Bispo Bal É pesadelo essa história E aqui 91,9% de precisão Para o News Grandelius Olha só 5 imprecisões Então ele perdeu No acúmulo Das imprecisões Então realmente Foi no detalhe Do detalhe Do detalhe Ali O Pentalahari Krishna Foi encaixando É mais difícil De jogar aquela posição De brancas mesmo Sem espaço E tudo mais E o Pentalahari Krishna Acabou Vencendo aí a partida Vamos voltar no tabuleiro Só olhar onde é que o News Grandelius Perdeu a mão Vamos lá É um pouco difícil Dizer onde é que Porque foram acúmulos De imprecisões Aqui a posição é dificílima De jogar de brancas Aqui o News Grandelius Vai para o lance Bispo C1 A gente tem algumas trocas As negras entram Com o cavalo em C4 E depois pressionam Na coluna A E acabam Desmoronando A posição das brancas Aqui talvez Pudesse ser considerado Cavalo de D em E1 Com a ideia De jogar o cavalo Aqui em C2 E ficar defendendo em D4 E atacando lá em A3 Por exemplo Depois de cavalo C4 Cavalo C2 Cavalo C6 E aí De repente Com o centro estabilizado Com a ala da dama estabilizada De repente estourar Um ataque na ala do rei Seria um Pra não ficar toda hora Se defendendo Seria uma possibilidade Bastante interessante Talvez tenha sido Por aí a coisa Faltou um contra-ataque Do News Grandelius Ele ficou se segurando Se segurando E uma hora Não deu mais E o que foi polêmico Aí no final Foi a declaração Do Pentalahari Krishna Ele terminou Essa partida E ele Declarou o seguinte Eu cansei De seu saco De pancada Dos torneios Então aqui Ele depois dessa partida Assumiu a liderança Ao final da terceira rodada Ele está invicto No torneio Está jogando muito bem Ele teve alguns empates E tudo mais Mas não perdeu até agora Está jogando muito bem Ele joga muito bem É um grande jogador Quando ele fala saco De pancada É claro que ele está falando Dos torneios de elite Como esse Tattoo Steel Masters 2021 Porque ele é um grande jogador É um jogador 2.730 de rating Um dos melhores do mundo Com certeza É um jogador De altíssimo nível Mas eu acho Que é a primeira vez Assim que ele assume Uma liderança Num torneio Tão forte Com o Magnus Carlsen Com o Caruana Com grandes jogadores Enfim Ainda é cedo A gente vai até o dia 31 Esse torneio Ainda é cedo Para falar Sobre a posição Do Pentala Obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos E até a próxima